Fala galera, beleza? Pedrinho Danaz aqui, especialista no WhatsApp Marketing. E no vídeo especial de hoje, nós vamos explorar um pouquinho mais do Atticket, essa solução criada pelo Canove, o Cássio, e disponibilizada para toda a comunidade. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como estar exportando os contatos em massa e como construir esse botão no seu front-end. Para você que me acompanha, quero deixar meu muito obrigado. Para você que está chegando hoje, quero dizer que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Zap das Galáxias. Como de costume, preparei o passo a passo, vou deixar o código na página de apoio. Nós vamos construir a solução juntos, tá? Só que antes de continuar, vou pedir o seu like, seu comentário, que você compartilhe esse vídeo na comunidade, se inscreva no canal e marque o sininho do Jingle Bell para receber todas as notificações. Antes de continuar, vou mostrar para vocês aqui a solução do chatbot que eu criei com várias opções, tá? Onde a gente tem adição de perguntas, importação de perguntas em massa, a gente trabalha com agendamentos, a gente faz importação de agendamentos em massa, a gente tem interface de Dialogflow, chatbot, definição de horário de atendimento e definição de limite de conexões, tá bem? Todas essas informações estão disponíveis no curso avançado da ZDG, o Passaporte ZDG. Então, se você tem interesse de aprofundar o seu conhecimento e ainda por cima receber de bônus o acesso à comunidade ZDG com mais de 90 videoaulas, tá? Recomendo que você entre agora no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e acesse o Passaporte ZDG, tá? Lembrando que em breve nós vamos ter alteração de valor em todos os treinamentos aqui do Zap das Galáxias, são 5 treinamentos, né? E nós já estamos encerrando o terceiro lote dos treinamentos, nós já ultrapassamos aí 520 alunos, tá? O meu objetivo eram 500 alunos, então aproveite para acessar esses treinamentos agora, antes que a gente reajuste o valor. E aí depois não adianta ficar chorando na minha orelha pedindo, tá? Cupom de desconto que eu não vou conseguir fornecer, tá bem? Além de todas essas customizações do Passaporte ZDG, que é o curso avançado, também existem customizações da Comunidade ZDG, que é um curso onde você tem acesso a todas essas outras opções, exceto essa tela de interface de chatbot, tá bem? Você tem ali chamada telefônica, SMS, tá? Direct de Insta, gerenciamento de grupos, tá? Atualização, criação de grupos, envio de mensagens dentro dos grupos, né? Você pode abrir e fechar os grupos, você pode mandar uma mensagem individual em massa para cada participante do grupo. Temos também envio de mídias em massa, tá bom? Um disparo automático aqui em massa, envio de textos, tá? Em massa também, de maneira automática. E temos também o histórico, tá bem? A partir dessa função, você pode estar importando o histórico, tá? Do seu dispositivo. Todo mundo que trabalha com a Ticket sabe que o Ticket só pega mensagens que não foram lidas. Então, se você conecta o seu dispositivo ali no Ticket, ele tem um chat list de 500 outros usuários que estavam conversando com você, ele não vai entrar dentro do teu Ticket, tá bem? Ele só vai entrar quando você receber uma nova mensagem ou mensagens que não foram abertas. Então, essa função é muito legal, tá? Para você que quer importar as conversas do seu dispositivo para dentro do Ticket. E lembrando que a gente tem também essa interface aqui no front, onde a gente pode ligar e desligar interações do Dialogflow e ligar e desligar interações do MySQL. Então, eu não vou ficar me estendendo muito aqui, que o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como vocês vão criar esse botão de exportar contatos, onde a gente exporta em um arquivo CSV, tá bem? As informações dos nossos contatos, né? Isso aqui é uma dor muito frequente para pessoas que trabalham com esse CRM. Muitas vezes, eles não conseguem ter acesso aos dados dos contatos localmente, tá? Eles precisam ficar extraindo o seu banco de dados. Então, agora, vou ensinar vocês como criar esse botão, tá? Mapear os campos que você queira que saiam no CSV e fazer toda essa configuração dentro do seu front-end, beleza? Vamos lá, galera. O que nós vamos alterar? Nós vamos alterar uma única página dentro do nosso front-end, tá? Vocês vão encontrar aqui dentro do... Fiquei escuro aqui, vocês desculpem pela iluminação, tá? Vocês vão encontrar dentro do seu front-end aqui, ó, do Atticket. Eu tenho algumas passas que essa aqui é o projeto completo do passaporte, tá? Lembrando que na comunidade ZDG você não tem acesso a essas opções de chatbot, só que tem acesso a todas as outras customizações, tá? Então, muita atenção. Eu não quero que você faça confusão entre as ofertas, tá bem? Entre os treinamentos. É, você vai encontrar, então, no front-end, na pasta source, tá? Bem dentro da page, você vai encontrar o contacts, o index.js, beleza? Vocês vão encontrar aqui dentro do return do react, tá? Eu não sei qual que é a versão do Atticket que você usa, tá? Então, eu vou ensinar como você encontrar o lugar correto para inserir o código que eu vou ensinar você a criar, tá? Vocês vão encontrar dentro aqui do return do react, o botãozinho, né? Embaixo do botão de adição de contatos, que no caso é esse botão, ele é chamado aqui no nosso front-end, ali no código, por esse código aqui do add, tá? Então, ele abre o modal, então, vocês vão identificar esse botão de adição de contato, contacts, button, add, tá? Embaixo desse componente, vocês vão inserir o componente de csvlink, tá? Que é esse códigozinho que eu deixei separado para vocês. Acompanha comigo para você entender o que ele faz, tá? Para que você consiga utilizar aí, de maneira customizada, dentro do teu sistema de Atticket, tá? Que no caso, eu estou pedindo para ele exportar todas as colunas do nome, o WhatsApp e o e-mail. Então, a nossa exportação do csv está exportando esses três dados, tá? Dentro do meu csvlink, eu tenho o style, tá? Que é uma configuração aqui de css, para que ele não chame como se fosse um link. Se eu não uso o style de test decoration noni, ele vai carregar para mim como um link ali na frente e ele vai ter, assim, uma aparência um pouco estranha, destoando dos outros botões, né? Então, olha lá, ele tem um tracinho embaixo aqui, que é como se fosse do link, tá vendo? Então, eu uso o style text decoration noni para evitar que ele carregue alguma informação como se fosse um link, beleza? A propriedade separator, né? É que ele vai fazer a exportação do dado csv para a gente, se eu entrar aqui no Notepad++, separado por vírgula ponto, tá? Se eu colocar para separar por vírgula, né? Ele vai fazer a exportação do csv separado por vírgula. Se eu botar ali um traço, qualquer que seja o carácter que você utilizar dentro do seu separator, é o carácter que ele vai usar para construir o teu arquivo csv, beleza? A propriedade filename é o nome do arquivo que é exportado. Nesse caso, eu estou chamando-se zdgcsv, tá? Então, se você quiser chamar ele de waticket csv, na hora que você fizer a exportação, ele vai sair com o nome de waticket csv, beleza? E o mais importante agora são os dados que compõem as informações dessa exportação. Eu faço aqui um contacts map, tá? E para cada contact, eu mapeio um contato, tá? E esse contato, eu estou chamando três informações. A primeira delas é o name, tá? Que vai puxar a propriedade name do contact. Eu estou chamando ali um number, tá? Isso aqui são os headers aqui, os headers do meu arquivo csv. Então, o primeiro é o name, beleza? O segundo é o number, que eu estou mapeando, tá? O contact number. O terceiro é o e-mail, que eu estou mapeando o contact e-mail. Pedrinho, não quero usar o e-mail, tá? Só quero o número e o nome. Então, eu apago aqui e simplesmente a exportação vai me trazer só contact name e number. Pedrinho, eu quero a ID do contato que está no meu banco de dados. Você pode consultar aqui embaixo, ó, que ele mostra para a gente, olha lá, o e-mail, tá? A number, a search do profile picture, tá? Se você quiser pegar lá a URL da imagem do teu contato, você vai mapear essa informação, tá? Então, por exemplo, Ah, Pedrinho, quero aqui chamar a ID do contato. Então, você vai jogar um ID, certo? Contact.id, né? Vírgula. Então, a partir desse momento, ele está chamando para a gente a ID, ele vai chamar a ID do contato aqui no nosso arquivo CSV. Se eu exportar, ele vai vir com uma terceira coluna onde vai ter ali a ID referente, né, ao meu contato no banco de dados, tá? Deixa eu apagar aqui, beleza. E por último, gente, a gente insere um objeto de botão para que ele tenha essa mesma configuração. Se você colocar o CSV link dentro do botão, ele não vai carregar o texto com esse layout legal. Então, a gente tem que criar o CSV link e dentro do CSV link, a gente chama o botãozinho, tá? Do variante Contained com a Color Primary, tá? Que é a mesma configuração CSS desses outros dois botões para que ele não destoie no teu front-end e ele fique com a mesma carinha dos teus outros botões. E dentro desse botão, a gente coloca uma informação de texto, tá? Que você pode chamar exportar contatos, né? ZDG Contato. Você vai colocar a informação que você quiser ali dentro para que ele chame aqui essa string, tá? Dentro do seu botãozinho. Por último e não menos importante, você precisa chamar o objeto do CSV link aqui em cima, né? Então, você precisa chamar o import, tá? Do CSV link e fazer um require, tá? Desta lib aqui. Então, você vai ter que dar um npm install do react-CSV dentro do seu front-end, né? Você precisa vir aqui no teu front-end, dar um npm install, react-CSV e instalar essa lib dentro do teu sistema, tá bem? Que se não, você não consegue chamar o objeto de CSV link. Se você entrar no meu pack de JSON aqui, você vai ver que eu tenho o CSV link dentro dele, né? Eu tenho o meu CSV link já... O meu react-CSV, né? Perdão. React-CSV instalado no meu pack de JSON. Então, você precisa dessa lib acessória do react-CSV para chamar o objeto CSV link, CSV link, esse construtor, tá? Que vai permitir com que a gente, né? Consiga utilizar essa opção aqui embaixo. Eu não sei se esse style-CSV está interferindo em alguma coisa. Coloquei um color white. Eu acho que é para chamar a cor branca. Mas eu acho que isso aqui está sobrando, tá? Então, faz um teste aí na tua aplicação. Eu acho que não precisa dessa informação aqui de style. Mas, de qualquer maneira, se carregar com uma cor diferente o texto, tá? Você chama um color white ali que ele vai ficar branquinho também. Porque a gente tirou, né? O text decoration dele aqui. Então, ele não vai vir com as decorações, né? De link ali do nosso CSV link. Beleza? Espero que esse vídeo ajude a você. E qualquer dúvida aí, é só chamar. Tamo junto. Pedrinho da NASA. Até a próxima.